Saúdo da conta, ó, tem um, ué Tem um 3.200 na conta só Nossa, tô muito doido, muito feio Ô moço, não tá pobre, hein? Tô pobre não, mano Pô mulher, me esquecei Achei o paraíso Olê, olê, olá Eu vou subar Minha vida não tá recuperada, mano E aí? Vai, Vini Vai, eu tô pegando Não Não Eu não acredito Caralho, eu não acredito que eu fiz isso Puta que palha O que você fez? Eu queria saber onde é que compra a garagem, mano Uma baratinha, entendeu? Até comprar um apartamento vai demorar O que você fez, Vini? Comprei um bagulho que eu não queria comprar Puta que palha Compara bem, mano Tem um cara bem inteligente E ainda não tem nem bala Puta que palha Achei comprou uma arma Comprei Ah, mano Na moral Eu sou uma mula Eu não queria comprar isso, mano Que merda Bicho Minha vida não tá recuperada, mano Mano, olha A loja de arma é mó falida Tem uma faca Uma garrafa Uma lanterna Que uma lanterna? O que uma lanterna tá fazendo Vendendo aqui? Mas de boa Aí tem uma pistola Fajuta Sinalizador Soco inglês E um taco de beisebol, mano Tipo, what the fuck, velho Cara, mas O foco é sequestrar policial, cara Não, mas a gente tinha comprado Ô, Didi Como é que a gente vai sequestrar alguém Se a gente não tem uma Uma parada pra dar medo, né? Ô, Vini, você tá aqui na loja, né? Ah, é você? Oi, sou eu Passa tudo, passa tudo Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, campeão Ô, filha da puta Levanta Ô, levanta a mão Respeita, moleque Que caralho demais, né, mano? Vai em outra loja Hum, vamos ver se tem outra loja Eu vou comprar uma faca, mano Nossa, a faca é 1500 contas Ah, eu gastei Não, mano, na moral Gastei maior Não Deixa eu ver quanto o Vini gasteu Você já comprou o carro, Vini? Estou uma pajuta 7 quilos Comprou carro, Vini? Não comprei nada, né? Ui, tá gastando dinheiro com arma Não é porque com arma a gente consegue Comprar depois Alguma coisa da hora, né, mano? Ah, com a arma Você vai comprar uma parada da hora Não, não, mas Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, pô Aham, aham Cês tão onde, mano? Exatamente Eu tô indo nas lojas de arma Pra ver o que eu consigo arranhar, Lec Eu vou roubar um carro aqui, mano Não, já roubei um monte Vini, cadê você, mano? Já dei fuga, já Roubei teu carro Não, o meu tá aqui, pô Eu queria roubar um carro feito, tá ligado? Será que tem policial online agora? Tem Cadê você, Vini? Tem uma par de policial Vini, qual loja de arma que você tá? Eu tô indo pra aquela Lá de cima, Gelli É a direita Perto de um posto de gasolina Pô, tu tem carro esportivo nessa área A direita aí, da onde a gente tava Perto de um posto de gasolina 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 Mano, se não tiver nada nesse daqui, eu vou matar vocês, né, rapaziada, né, morreu? Foi mal. Ó, louco, um cara cortou aqui. Nossa senhora. Amolation. Ó, tem a mesma coisa, galera. Ah, vocês tão me zoando, né, os seus cotopos. Foi, vini. Tem a mesma coisa, gente. A minha faquinha. Pô, você comprou uma pistola de sete pau e meio, né, mano? E não tem bala, né? Isso é o pior, não tem bala, né? Não tem bala, você tem que comprar bala. Não, não sei, mano. Não tem bala, né? Eu acho que tem que comprar mesmo, pô. Tem que comprar bala, ué. Também acho. O Bruno ainda tá aí? Não, mas aqui não tem bala, não tem opção de bala, o Didi. Ué. O PlayHard ainda tá aí? Que, eu comprei de novo? Ah, vai tocar. Comprei a mesma arma. Ô, vini, me trova por aí. Ah, ele também tá de brincadeira, né? Eu não sei, Gelli, eu não sei dropar, leg. Onde você tá, o Didi? Vamos buscar o Didi, vamos buscar o Didi. Para de quebrar o carro. Ô, Gelli. Para, Gelli. Vamos buscar o Didi e o cabelo, mano. Para nós fazer uns, fazer uns correm. Ai, desculpa. Onde é que vocês estão? O Gelli me esfaqueou, mano. Mentira, velho. Vou até esconder quando o cara chegar. Chama o Sabu aí, vini. Deitou o Vini. Ah, na moral, Gelli, caralho. Por que que eu tava aqui, mano? Pô, foi isso. Mas eu comprei duas armas mó boas. Por que? Ah, velho, na moral, eu perdi mó grana, velho. Aí, agora eu vou ter que ligar pra porra do... Ai, velho. Puta que eu pareço. Esse Gelli é foda, mano. Preparar veículo. Ué, você su... Ah, achei que você estivesse subindo. Muito bom. Uber Black. É, Uber Black. Então tá. Mano, eu quero saber cadê o Sabu nessa merda que me esfaquearam aqui, desgraça. Ô, Didi, você vai deixar esfaquear a sua mulher aqui, mano. Ah, mano, cara, você tava numa loja comprando arma e tal, com pessoas que eu nem conheço, então... Fui invocado. Fui invocado. Caralho, ô, ô, o Force. Oi. É, dá pra comprar munição daquela arminha vagabunda? Opa, desculpa, cortou. Dá pra comprar a munição daquela arma vagabunda que eu peguei? Cara, roubou só. Que que é isso, velho? Não, né, essa arma fajuta, depois você tem que comprar ela, você tem que botar a munição na hora que você comprou, é que você não botou nenhuma, aí acabou não comprando nada. Mas, tipo assim, pra você comprar arma pesada que você tá querendo comprar, tem que ser na favela. Eu vou te levar meu dinheiro da pessoa lafajuta pra você comprar duas vezes errado. Ah, mano, pega... Ah, não, 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 não. Pô, mano, eu não saio, vai tomar no seu cut, Didi. Nossa, amor, isso aí... Isso aqui tem que chamar a polícia. Eu tô dando BMX aqui pra cidade, nem presta dinheiro. Senhor, aquele cidadão ali, ó, ele me esfaqueou. Ele me esfaqueou, senhor. Esse daqui, ó. Esse aqui é ferrado, tá de sacanagem. Ué, eu morri. Esse aqui acabou de se jogar no chão igual. Ô, senhor, o senhor tá vendo? O cara matou ele, velho. Ô, senhor, mano. Eu morri de ser de... Ele me dedou pro policial, mano. Ele é muito arrombado, velho. Ah, não, aí, ó. Tá construído, mano. Olá, aí, deixa eu voltar. Olá, senhor, pois não? A senhora é boda. Não, 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 desculpa, senhor. Ô, Didi, eu vi, ele entra em contrário. Oi, senhor. Pode falar. Aquele cidadão ali, ele acabou me esfaqueando. Sem motivo algum, aparentemente. Aí, foi só isso mesmo. Eu liguei pro Samu e avisei isso. A ocorrência e... Só isso. Entendi. A senhora vai permanecer aqui no local, velho. Ok, senhor. A gente vai tá... Vendo que o cidadão aí parece que... Desmaiou, desidratado aí. A gente vai tá... Atuando mesmo aí por... ...de homicídio aí. Ok, senhor, obrigado. Infelizmente, eu não consegui matá-la. Infelizmente. Ô, senhor, para de gritar aí, por favor. Isso é muito bom, cara. Sim, senhor, obrigado. Então, mano. Vai ser muito desgastado, Vini. Tem que errar, mano. Por isso que ele mutou, mano. Ele ficou falando com o cara mutado. Sim, sim. Mas eu escutei tudo, né? Mas o Jelly, o Jelly, ele foi... O Jelly, ele morreu desidratado, mano. Ai, mano. Isso aqui tá muito engraçado, na moral, velho. O hospital tá como o hospital mesmo, ou foi assim? Se você procurar na mapinha, é tipo um asterisco. Já tô naquela listinha que aparece. Tem mais de um. Um só. Oi, oi, senhor. Então, eu vou falar um... Sfaqueou a senhora aí. Veio óbvio. Ok, senhor. Infelizmente, então, a gente vai dar pra poder ir caminando ele pra prisão. Mas, infelizmente aí, ele acabou morrendo. É, infelizmente, né, senhor? Mas, é, vida que segue. Nossa senhora, pode prosseguir aí. Ok. Obrigado, senhor. Vou voltar. Ok, senhor. Muito obrigado pelo serviço aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam deidão no like. É nóis. Uh!